Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender brincando, brincando de massinhas. Nós vamos modelar alguns números e vocês vão me ajudar. Vamos lá? Bom, eu vou pegar essa massinha azul. Qual número será que eu farei com essa massinha azul? Bem, eu vou modelar o número 1. Que lindo o número 1, crianças! Agora eu vou pegar essa linda massinha. Que número será que eu vou modelar? Qual número vem depois do número 1? Vamos lá? Isso mesmo! Parabéns! Após o número 1, vem o número 2. Isso mesmo, crianças! Depois do número 2, eu vou modelar com essa linda massinha de cor de rosa o número... Vamos lá? 3! Que lindo o número 3! Olha só, crianças! 1, 2, 3! Agora com a massinha laranjada em minhas mãos, eu vou modelar o número que vem após o número 3. Que é o número... Vamos lá? 4! Olha só que lindo! Ficou o número 4! Após o número 4, eu vou modelar com essa massinha marrom, com o número... Vocês sabem que número vem após o número 4? Quero ver se vocês acertam! Vamos lá, crianças! Isso mesmo! Após o número 4, vem o número 5! Que bonito ficou esse número 5! Agora, eu escolhi a massinha verde! E eu vou modelar o número que vem depois do número 5! Vocês sabem que número vem depois do número 5? Eu acho que vocês sabem! É o número... 6! Que lindo esse número 6! Agora, vamos para o próximo número! Com essa linda massinha cor de rosa! Após o número 6, vem o número 7! Que bonito o número 7, crianças! Vamos para o próximo número, que vem depois do número 7! Vocês sabem qual é? Eu acho que vocês sabem! Vamos lá? Vamos modelar bem bonito! 8! Que lindo! Ficou o número 8! E vamos para o nosso último número, que vem depois do número 8! E eu tenho certeza que vocês sabem qual é! Com a massinha azul, vamos modelar o número... Vamos lá, crianças! O número 9! E que lindo ficou esse número 9, crianças! Agora, nós vamos contar cada número de 1 ao 9! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9! Parabéns, meus amores! Não se esqueçam de enviar as fotos para a professora! Beijos! E aí? Fui! E aí? E aí